Chega perto aí Boa noite a todos Boa noite Queria agradecer primeiramente O Vô Lírio, o Vô Maria O pai da Franus E a toda a família Estendida do Vô Lírio A Vô Lerice Com sua família, que fez parte Da família do meu pai Obrigado também por estar aí com sua família A Ângela, minha irmã Representando todas as minhas irmãs Junto com os meus sobrinhos também Obrigado a todos vocês Profigiu Por ensaiar conosco aí Que não foi fácil Nesse menino meandurão aí, mas saiu tudo bem Obrigado Profigiu Agradecer também Os amigos da Manu Que estão aqui pertinho de nós Muito obrigado por vocês estarem aqui Os meus amigos Meus amigos de estrada Meus colegas de trabalho Que nessa vida a gente conquistou aí Com muito carinho Obrigado por vocês fazerem parte Colegas de aula Meu, da Manucia Que estão aí também Muito obrigado Família, Zanela Estão aqui Obrigado por tudo De coração Vocês sabem o quanto a gente tem O carinho e a admiração Por todos vocês Temos também uns amigos Que não mediram esforço Para vir de Minas Gerais Obrigado aí Que a Gáve Mês com suas esposas Vocês moram no nosso coração também Obrigado também Vamos agradecer A mulher que enfeitou o salão Ao Hermeto Que vai fazer a janta Os meninos aqui filmando Ao Luciano com sua equipe As meninas da decoração Aqui também A Morgana A todos vocês Muito obrigado E se eu esqueci Alguém não é de maldade Um pouquinho da emoção Aqui está doído E dizer para vocês Que 27 anos atrás Um menino meu Maluquinho Danado Metido a playboy Um belo dia Jornilhou na cama E pediu Que Deus pudesse Me dar um rumo Arumar um emprego Sei lá Que fosse Me dar um destino Na vida E eu tive a felicidade De conhecer Vagoso Eu pensava que era um mau emprego Arumei uma companheira É a você Que junto comigo Constituiu essa bela família Obrigado Você sabe que se mora no coração Tem vezes que você é pai Você é mãe Você é o pilar O centro da nossa Da nossa família E eu queria te dar Uma pequena lembrança E agora você viu Aqui carinhosamente Recebo essas flores Aqui de seu esposo Que te ama muito Também agradecer Os amigos Que a gente conheceu Amigos de negócio Amigos do coração Hoje Que vem lá de Chapecó Também nos prestigiar Muito obrigado Aí também E Aí Conhecendo o Marlos Graças a Deus Graças a Deus Consegui Um emprego Devagarinho Fomos indo Fomos indo E chegou um belo tempo Que Leonardo Junto com o seu irmão Leandro Com seu pai Me convidaram Me convidaram Para trabalhar junto Difícil Escolha Porque não era fácil Conviver em família E Naquele momento A empresa Estava Começando um novo projeto Eu estava bem Se crede Era gerente E foi um grande desafio Mas eu quero agradecer A eles A vocês Por que me oportunizar Claro que a gente luta Batalha Mas estamos aqui Porque vocês Abriram essas portas E junto a vocês Lá no livro Rafael Que está aí O sócio Que nesses 17 anos Estamos juntos Aí Que começou junto Com vocês Então obrigado a vocês Aí de coração Mas Manu Antes de eu Fazer também Algumas homenagens Mas temos aqui Um menino aqui Que também preparou Alguma coisa Para você É Chaninho Tudo em paz Aí Tudo prontinho Ou o garoto Quer fazer aí Uma homenagem Para a sua filha Minha filha Saiba muito Que eu te amo Do fundo do meu coração Por isso que eu quero Que tu olhe Para o telão E olhe a homenagem Que eu fiz para você Para o telão Que eu fiz para você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL